Bem-vindo pessoal, vamos testar mais uma funcionalidade aqui do Armory A gente vai pegar o nosso arquivinho modelo aqui Agora a gente vai fazer, deixar ele ajustado para um determinado tamanho Vamos pôr aqui a entrada do teclado Deixa eu ver aqui Pegar A e S aqui estão do lado Ctrl-C, Ctrl-V Vou 1 por partes primeiro Então na hora que eu apertar A, eu quero que ele dobra de tamanho Eu venho aqui No Action Set Set Scale Ajustar escala Aqui que eu quero ajustar o tamanho, o cubo Vamos pôr que eu quero Se a gente vim aqui ó Vim aqui na janela do layout Vou apertar o set aqui para ver por cima Aqui ó, o tamanho dele padrão É 1 Deixa eu tirar aqui esse Rotacionar R No eixo Z Menos 45 Aqui ó, cada quadradinho desse vale 10 centímetros Então ele está pegando aqui 10 quadradinhos, 20 quadradinhos É como se a gente tivesse 2 metros Fazer um cubo de 2 por 2 por 2 por 2 Então Vou pôr aqui 4 4 Acho que ele vai ficar tão grande que ele vai pegar até Vai pegar a tela inteira É isso mesmo Ficou grande até demais O A Ainda não 50 e 50% Então Fui Fui muito exagerado aqui O A Nossa Vou tentar valores bem menores Então Opa Tá certo aqui Cubo Mas parece com controle mais sem Tensível Tem que pôr números menores Tá estranho Deixa eu ver aqui Como que é a lógica dele S no eixo X Por exemplo 1,1 Era para ser uma mudança pequena Que mal ia se notar Aqui no cantinho ele mostra o tamanho S Vamos tentar atualizar o projeto Ver se é isso Ah Isso mesmo Eu não estava atualizando Vamos pôr aqui ele vai aumentar 25% Cada uma das Das dimensões É Incrível Tem os nodes Que não precisa Dar o clean Mas tem uns que precisa Então ele está nesse tamanho Aumentei Se eu quiser Eu posso fazer assim Selecionar É clica e segura Clicado E solta Ctrl C Ctrl V Aperto o G Do gato Vamos pôr aqui o S O S vai fazer a mesma coisa Só que ele vai diminuir 0,25 Vai ficar para 0,75 Da escala Acho que eu não posso pôr negativo Porque não existe um tamanho negativo Você não pode ter Menos 2 metros Testando É incrível Acho que depende do node Que acontece isso Então Vou apertar o A Aumentou Se eu apertar o A de novo Ele aumenta Ele ajusta para esse tamanho E fica Se eu apertar o S Aí ele fica menor Do que ele já estava E Simplesinho de tudo Fica essa dica De você selecionar os itens A Ctrl C Ctrl V Às vezes tem Você vai fazer vários nodes Eles são parecidos Vai ter 10 teclas Para você programar Então dá para usar Então dá para usar essa jogadinha Obrigado E até a próxima aula Então dá para usar essa jogadinha E aí Então dá para usar essa jogadinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí